Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa petisqueira. Olha só! É uma peça que foi pedida por uma aluna, nossa, lá dos grupos. E a gente se envolveu para ela, né? É uma petisqueira para os adestradores, né? Vai colocar no cinto e aqui está colocando os petiscos, junta a caca, né? Nós vamos estar fazendo essa peça hoje aqui no canal. Mas antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir para vocês que não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam e ativem o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Então, vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora lá, meu povo, fazer a nossa petisqueira, então. O que que a gente vai precisar? Um velcro, pedacinho de velcro, focinho de porco ou regulador, né? Um pedaço de zíper, tá? Menor do que esse aqui, tá? Aqui eu só tinha o grande, mas aí a gente corta. E oito centímetros de uma tira dessa de bolsa, tá? A gente vai precisar também de idios tamanho 7, tá? 07, tá? Então, isso a gente vai precisar de acessórios, tá? A cordinha também, né? A gente tá colocando aqui. E os nossos moldes, né? Então, esse molde aqui você vai cortar uma vez, dobrado. Esse aqui duas vezes, dobrado. Esse outro aqui, uma vez dobrado. O fundo, duas vezes dobrado, tá? Aqui o tecido que eu tô usando aqui, que é vinil, tá? Vinil. E esse aqui é aquele polo e paraquedas, né? Ó, tá? E esse outro aqui é um tactel, tá bom? Então, duas vezes dobrado o fundo e duas vezes dobrado o nosso corpo aqui, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Então, vamos começar com os nossos bolsinhos, tá? Vamos pegar esse aqui. É um bolso cargo, né? Então, tem esse corte aqui, você vai dobrar aqui e vamos costurar aqui em L, tá? Dá um pique aqui. Mesma coisa do outro lado, tá? Tchau, tchau. Vamos fazer a bainha aqui do nosso bolsinho. Fizemos a bainha aqui, agora vamos acertar bem aqui o nosso bolsinho, tá? Se ele fosse tecido, a gente já ia passar ele, né? Mas ele não é de tecido, então, não dá pra passar, senão ele derrete. Vamos colocar um alfinete aqui. Então, vamos lá. E vamos passar uma costura aqui entre esse ponto aqui, pra dar forma no nosso bolsinho. Vamos lá. 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 Aqui damos forma no nosso bolsinho, agora a gente vai dobrar aqui, tá? Aonde vai ser a nossa sanfona aqui. E aqui a gente vai pregar na nossa peça, tá? Aqui a gente vai vir pregando na nossa peça. Só vamos tirar esse biquinho aqui pra não atrapalhar. Vamos pegar o outro bolso agora. Vamos tirar aqui, onde é que vai o nosso zíper. Vamos lá. Esse retângulo, eu esqueci de falar desse molde pra vocês. E vamos costurar aqui, tá? Eu vou medir aqui. Vamos passar uma costura aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passamos a costura aqui. Passamos a costura aqui, agora a gente abre aqui, tá? Pelo avesso. Faz pique. Passamos a costura aqui. Passamos. 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 Vamos lá. Ficou assim. Agora vamos pegar o nosso zíper aqui. Aqui vamos pegar o nosso zíper. Aqui vamos pegar o zíper. Vamos pegar o zíper. Aqui a gente fez a medida ali pra pôr o zíper. O nosso molde tem tudo. Zíper aqui. Então, já cortei o zíper no tamanho, vou plegar o zíper aqui. Aqui. Peguei o zíper ali, agora eu faço o recorte aqui pra virar esse zíper. Vem pra cá. Fiz o recorte pra virar o zíper ali. Fiz o zíper. Fiz o zíper. Faço o zíper pra cá e vira o zíper certinho. Assim. Fiz o zíper. Fiz o zíper. Fiz o zíper. Essa é a parte que dá um pouco de trabalho aqui pra gente, mas que depois fica bom. Vem. 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 Vamos lá. Aqui vamos pregar nossa outra parte do zíper. Fregamos o zíper, agora vamos pré-espontar. Aqui nós temos que arrumar aqui, que eu cortei. Não fiz o recorte certinho, mas a gente vai arrumar no pré-esponto, tá? A gente vai arrumar aqui no pré-esponto. Agora vamos pré-espontar. Agora vamos pré-espontar. Zíper pregado. Zíper pregado. Tudo certinho. Vamos agora fazer o cargo do bolso, tá? Esse é lucro, é em cima e embaixo. Aqui vamos fechar em L. Arruma bem direitinho isso aqui pra fechar em L, tá? A mesma coisa desse lado. A mesma coisa desse lado. Aqui. Vamos lá. Esse outro lado, aqui de cima. E aqui. Fazendo o pique sempre aqui, tá, gente? Agora, vamos virar esse biquinho aqui, vira com cuidado, tá? Tem que virar bem certinho, porque é ele que vai dar o formato do bolso cargo. Então, vamos lá. Agora, a gente vai passar um três pontos aqui. Vamos lá. Vai ser. Vamos lá. 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 Então, tá aqui pronto o outro bolso, tá? Agora, então, vamos fazer a nossa lapela. Aqui desse bolsinho que a gente já vai pegar a nossa... O nosso pé alto. E aqui vamos fazer a nossa lapela. Vamos lá. 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 Então, nossos bolsos estão prontos. Agora, vamos para a parte mais difícil que já está pronta, né? Que são os bolsos. Agora, vamos aplicar os bolsos na nossa peça. Antes de tudo, vamos aplicar o nosso ilhós. O nosso ilhós vai aqui, ok? Aqui vai o nosso ilhós. Um bolso vai aqui e o outro bolso vai aqui, ok? Ilhós aqui, um bolso aqui e o outro aqui. Vou aplicar o nosso ilhós aqui para a gente estar montando o bolso. Aqui, coloquei o ilhós aqui. Agora, vamos pregar os nossos bolsos aqui. Aqui o nosso bolso aqui, a gente vai dobrando ele aqui, ó. E pregando, tá? Agora, se você quiser alfinetar, também pode. Vamos alfinetar aí, que melhor, né? Então, vamos lá. 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 Vamos pegar esse aqui. Cuida com as pontinhas aqui, certinho, tá? Tá, não dá erro. Tá? Vamos passar o outro estresse aqui. Vou colocar as pontinhas. Vamos lá. 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 Aqui é onde você vai colocar o saquinho pra catar cocô, tá? Um bolsinho já tá pronto. Olha só, que bonitinho ficou. Esse bolsinho já tá pronto. Já colocamos o nosso ideose também. Agora, vamos colocar o outro bolsinho. O outro bolsinho é a mesma coisa, tá? O outro bolsinho já tá pronto. Desse lado aqui. Vou tirar a nossa lapela. Vamos colocar os nossos alfinetes. Esse bolsinho aqui é pra você guardar algum objeto, né? Algum bolso auxiliar, na verdade, né? Vamos lá. 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 Agora a gente vai pegar a tela aqui. Vamos lá. 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 Agora aqui, a gente vai passar uma costura de fora a fora. Vamos lá. 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 Fundo pregado, agora vamos fazer o nosso forro. Então, aqui o nosso forro, vamos passar uma costura aqui. Forro você pode usar qualquer tecido, né? Lembrem que é no forro que vai estar a comida, o petisco dos bebês de vocês. Aqui, vamos pregar o fundo agora. Vamos pregar o fundo, mas vamos deixar um pedaço do fundo pra pregar depois. Aqui é pra onde a gente vai virar a nossa peça depois. Então, vamos pregar o fundo até aqui. Vamos deixar a metade aqui sem pregar. Aqui é pra onde a gente vai virar a nossa peça mais tarde. Ok? Bora lá. Aqui é pra onde a gente vai virar a nossa peça. Aqui a gente deixa sem pregar. Aqui a gente vai virar a nossa peça. o direito costura com a costura aqui a gente vai pegar uma peça na outra aqui tá costura com costura aqui E bora pregar. Vamos fazer o pique aqui. E aqui pra onde a gente deixou, se eu costurar aqui, a gente vai virar a nossa peça, tá? Aqui a gente já vai dar acabamento aqui nesse fundo aqui, coloca pra dentro aqui certinho, tá? E aqui a gente vai despontar e fechar aqui, tá? Vamos lá. Aqui nós vamos despontar a boca aqui e passar uma costura aqui de fora a fora, que é onde vai o nosso... Onde vai o nosso... O nosso elástico, né? Pra dar acabamento. Agora, passar um pês-ponto aqui... E aí... E aí... Aqui é onde vai na cinta, né? Agora, aqui a gente vai passar uma costura aqui de fora a fora, tá? Seguindo certinho aqui, pra não pegar nenhum pulso, nem... E aí... 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 E agora, vamos colocar o nosso cadastro, pra finalizar a peça. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto